E aí gente, tamo aqui hoje, mais um episódio, e esse episódio de hoje eu tenho certeza que vai ser, bota um pi aí, vai ser p******, hein? Terceiro BCC Responde, né, Breno? BCC Responde 3, é isso aí, e as perguntas de hoje estão incríveis, estão... Nossa, a gente tá na Corrêa, tô até com as carteiras, as coisas aqui no bolso, cara, mas eu vim de bom negócio, velho, sabe que não vai passar no gel, no cabelo, no perfume, poucos de casa sentiu o cheiro. Quem começa, hein, par? Não, hoje é Joaquim Po. Hoje é Joaquim Po, par. Hoje é Joaquim Po, par. Vai. Joaquim Po. Joaquim Po. Vai, atriz. Isso é porque não. Vai, atriz. Eu acho que você já falou antes. Vai, atriz. Vai, atriz. Papel... Vai, atriz. Eu começo lendo. Vai, atriz. Então, começa lendo. A primeira pergunta, a mini Frauline. Quem é o mais grudento? Quem é o mais grudento, rapaz? Cara, é meio que igual nisso aí, hein? Tipo assim, depende da intenção, né? Com namorada, a gente, às vezes, acho que... Namorada, na verdade, namorou, sim. Não tá namorando, sim, mas diga assim... Nós somos bem iguais. É bem iguais. A gente é muito grudado com nossos pais, demais. Muitos, o dia inteiro, assim. Sabe o que é isso? É verdade, o grudento. O Scott, o cachorro também. O cachorro, nossa. Veja o Scott, isso. Nós somos grudento. Mas é bem idêntico. Tanto que a minha mãe até briga. Fala, putz, saiu um, agora vem o outro, né? Brincando assim. É, nós somos iguais nisso. O Caio sempre tá junto, chega os dois no grudento. E é assim, vai. Mesmo nível. Mesmo tanto, né? Mesmo tanto de grud, nós somos iguais. Gêmeos no grud. Gêmeos no grud. Gêmeos no grudento. Segunda pergunta de hoje. Então, assim, desde pequeno, desde pequeno ele ia no restaurante, ele derrubava sempre alguma coisa. Mas tem uma história engraçada que eu vou contar aqui. Lembra quando a gente morava no sítio ainda lá em Pirapora? E aí, do nada, assim, durante o dia, cadê o Caio? O Caio sumiu. Sumiu. Verdade, isso é verdade. O Caio sumiu, ninguém achava o Caio. E eu lembro até hoje que a gente tava lá. Eu tava ajudando ele a me lavar o carro. E cadê o Caio? Não achava o Caio, não achava ele. Isso a gente ligou pro Caio. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Vamos achar o Caio. Rodamos, rodamos. Meu pai, todo mundo dos funcionários lá. Achando ninguém, ninguém. Polícia. Ele falou polícia. O advogado da cidade lá de Pirapora. O advogado. Não, o delegado. O advogado, cara. Cê lembra, cara. Nossa, cara. É o caso. Isso é corrido de você deixar. É porque nós tava no trânsito. E aí? Se limpa aqui, ó. Vendendo o trânsito. Essa foi boa. Nossa, isso é horrível, cara. Aí eu falei que eu fui na época, né? Quando o delegado... O delegado era... O nosso parceiro. E o delegado, ele mais uns três polícias. E rodaram, rodaram. Acharam aquele KDK e o KDK. Isso tipo, de tarde até... A noite ficou umas 5 horas procurando o Caio. Quando de repente o... Acho que foi o piscineiro lá, né? O caseiro ligou. Chegou, ligou não. Chegou. Achei, achei, achei. A gente foi ver. Tinha tipo uma garagem lá que a gente não usava. Que... Tipo um porão. Tinha essas mangueiras de piscina enroladas. Tipo um cano enrolado. Mais ou menos nessa altura ali. Tudo enrolado assim, nessa altura. E aí foi quando a gente... O cara foi tipo... Mexendo o cano e ele viu o Caio dormindo lá dentro. Ele dormiu um tempão. Um tempão lá dentro. Ninguém achava. Até a trilha sonora de fundo. Ó. Foi isso aí que aconteceu. Primeira pergunta. É... O da Roberta. Qual foi o presente mais maluco que você já ganhava de uma fã? Cara. Ih, essa Roberta é boa, hein? É boa, hein, cara? Cada fã surpreende a gente com os presentes. Elas vão... É... A maioria da presente é carinhosa, né? É... Aí tem um que a gente gostou demais. Que é uma réplica meio do Breno em boneco, cara. Isso. Esse presente é um que marcou muito. Inclusive, tá lá em casa lá de enfeite. Mas é perfeito. Uma roupa que a gente tem ensaio, né? Colar. Colar, tudo. As pulseiras. Tudo igual. Toda gente guarda com muito carinho. Ele te colocou de enfeite lá no canto de casa lá. Faz sucesso, né? Todos. Nossa, cara. Os moleques são bonitos pra caramba naquela estátua lá. Isso aí... Não, e teve um presente que eu vou lembrar. É. Em 2003, que a gente ganhou, cara. A... A... Duas meninas dele, hein? Que deram pra gente um presente. Na gravação de uma televisão. A mãe delas, cara. Eu vou falar. Pode? 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 Pode. A mãe delas... Tinha um... Trabalhava num... Num sexy shopping. Tinha um sexy shopping. Ah, cara. Isso é verdade. É verdade. É verdade. E elas deram pra gente dois negocinhos, cara. Isso faz tempo. Mas era até melhor de um gordinho. Eu lembro disso aí. Eu falei. Que que é isso aí? Ela falou. Esse aqui se pega e... E usa assim e tal. Total com uma menina. Eu falei. Tá aguardando lá. Até se... Se inscrever aí e tal. Sabe que tão carente. Cadê? Mas foi um presente que a gente marcou. Que a gente falou. Nossa, cara. Que doideira esse presente. Um presente que eu nunca imaginei com ele ganhar. Nunca imaginei. Foi. Me acolhei. Pera aí, gente. Tem um aluno me incomodando aí. Mas se não olhar, cara. Esse vizinho fica me incomodando. Posso ler a quarta pergunta? Não. Quarta pergunta. Amanda Lopes. Susto que ele leu. Cara, eu peguei só um pouquinho escondidinho ali pra ele não ver. Só pra ele levar esse susto. Gostou? Gostei. Só basta. Vai, vai. Amanda Lopes. Amanda Lopes. A pergunta é dela. Apesar de muitos acharem vocês iguais. Vocês têm diferenças. Temos. E vocês têm diferenças. Eu lembro o que eu entendi aqui. E há algo fisicamente que vocês preferem um no outro que você gostaria de ter em si? Tipo, algo que eu gosto de você que eu falava. Puta, eu queria... Tem isso que o Caio tem em mim. Tem você primeiro, vai. Você pergunta. Eu primeiro? Cara, na verdade nós somos diferentes, mas muitas coisas parecidas. A nossa mão é igual, por exemplo. Por exemplo. Nós somos diferentes, mas a mão é igual. O pé é igual. Tipo, o que diferencia a gente? A zênia, lógico. O formato do rosto, assim. O rosto. Nós somos gêmeos, mas lógico que isso é diferente. Mas o principal fato da nossa diferença são alguns sinais que a gente tem pintas no rosto e tal. Talvez eu gostaria de ter, tipo, minha zênia. E esse pelo aqui que nasceu aquilo? Talvez. Talvez. É verdade. Porque o Bruno não tem barba. Minha barba cresce muito. Pode ver. Pode ver que a barba tá aqui, ó. Uma barba nata no rosto. Nata. De história. Quinta pergunta, cara. É da Gabriela Domingues. Gabriela Domingues? Domingues. Não, cara. Mas hoje ainda é... Hoje é correto. Nossa, velho. É da Gabriela Sábades. Vamos ver. É... Se vocês pudessem viajar... Cara, eu tô olhando aqui. Eu tô mais alto que você hoje. Então, você tá altinho, cara. Eu ia falar pra você. Eu tô mais alto que você, cara. Eu tô mais alto que você. Eu estou sem respeito mais alto. Eu vou achar um negócio pra você dar isso. É... Se vocês pudessem viajar no tempo... Cara, eu tô vendo também. Cara, você fica me cortando. Tô brincando. Tem cara que eu não deixo ele falar nunca, né? Eu começo a falar. Cara, eu tô carimbando em tudo. Se vocês pudessem viajar no tempo, para onde e quando iriam? Iriam. E essa é a pergunta de quem? Gabriela Domingues. E se você pudessem viajar no tempo, para onde e quando iriam? Eu já tenho minha resposta. É... Uma época que marcou muito a nossa vida, né? Na verdade, foi a época de escola, né? No começo, assim. Quando a gente... Lá pra... Quarta, quinta série, por aí. Que foi a época que começou as viagens, né? Que era... Viajava com os amigos, né? Junto com a escola mesmo. Foi uma época que marcou muito, né? Porque até hoje eu sinto saudade. Principalmente quando a gente vai pra São Roque, Que é a cidade que a gente tava estudando no momento. E eu lembro que a gente parou... Sempre parou. Toda vez que a gente ia viajar, A gente parava no... Tinha uma conveniência. No posto pra comer, né? E uma padaria que tinha... Daí veio quase na entrada. E aí a gente... A gente até foi pra lá, assim. E aí eu passei e falei... Putz, cara. É uma época que... Da cidade mais... Excursão de escola. Excursão de escola. No busão. Todo mundo brincando. Todo mundo... Tinha muitos amigos. Até hoje temos, né? Mas... É uma época que temos. Eu gostaria de voltar. Eu tenho esse mesmo gosto pro Caio. Mas um lugar também que eu gostaria de voltar muito já. Uns anos pra frente já. A nossa gravação do clipe lá em Londres. Foi demais também. Nossa, uma vontade que eu tenho de voltar em Londres, assim. De viver aqui de novo. Achei... Nossa, incrível, assim. Ficar marcado sempre. Foi. Então vai ser a nossa resposta pra você, Gabi. Isso aí, Gabi. Isso aí, Gabi. Tipo assim, incentivando. Sexta pergunta. Caio, é verdade que você calça um pé maior que o outro? Mentira. É brincadeira. Pergunta da Andressa Santos. Andressa Santos. Olha lá. Queria perguntar pro Breno. Qual cantora nacional ele gosta mais? A favorita dele. Porque a do Caio todos já sabem que é a Anitta. É verdade. É a pergunta aqui. Não. Na verdade, eu tô na preferida, eu sou fã de todos. A Ivete, a Anitta, Paulo Fernandes. Todas as caras. Alcione, né? A gente vai ouvir também. Queria perguntar pro Breno qual é a favorita dele. Mas a Anitta... Você não gosta da Anitta também? Adoro. Todas... Não é brincadeira. Eu não gosto. Fora que as cantoras, assim, eu gosto da Anitta demais. O gosto... O trabalho dela. Ludmila gosto muito. Ludmila também. A Ivete pra gente é um exemplo mesmo. Todo mundo, na verdade. Cláudia Leite. A gente ouve todas, assim, né? A gente não tem esse lance de... Ai, é minha... É minha... É minha favorita. É minha favorita. Não. A gente curte o trabalho de todos. A Ivete é rainha, assim. Uma moral muito grande que ela tem. Demais. Com todos. No Brasil. Fora do Brasil. Mas não tem a favorita, né? Não. A gente gosta de todos. É que a Anitta, o povo brinca porque a gente... Toda vez que eu... As nossas fãs, elas gostam muito da Anitta também. Das músicas. E eu sempre fico cantando as músicas da Anitta. Porque é dançante também. Fico cantando, dançando. E aí, pô... Fala cara. Porque ele fica vendo a música dela dançando. Não. Mas ela é linda, né? Não, mas eu vou contar um segredo também, cara. Quando a gente era pequeno, a cantora do Caio pirava na Roberta, né? Dos rebeldes. Não, eu já era da linha. Até eu acho que ele era da linha. Também. Caio, quando eu era pequeno, pirava. Até eu pirava. Todo mundo. Rebeldes. Quem não viveu esse momento, rebeldes? Foi. Foi uma febre, né, cara? Gostava. Caio cantava na escola. Eu sou rebelde. Não, eu cantava não. Foram seis perguntas já, cara. Já? Foram seis. Vamos criar mais uma pergunta? Tipo, nós agora, assim. Vai. Como de costume, no último a gente criou duas, vamos criar uma hoje. Vamos lá. Caio. Oi. Caio Cesar Lone. Caio Cesar Lone, se você pudesse me dar uma peça de roupa sua, qual você me daria? Eu te daria uma... um chinelo meu, que ele já tá usando, porque ele não tem chinelo. Todos os chinelos dele, ele tem. Eu fiz essa pergunta porque eu sabia que ele ia fazer isso. Porque todo mundo que vai em casa, ele sempre me pergunta. Eu tô com o meu chinelo. 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 Eu tô com o meu chinelo, que ele tá sempre igual. A mesma coisa que ele fala. Gente, um beijo pra vocês, viu? Espero que tenham gostado do BCC Responde 3. E quem gostou, por favor, curte aqui, comenta, compartilha. É muito importante a gente saber o que vocês acharam do BCC Responde 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beijo, viu, gente. Valeu, gente. Deus, levanta a mão e faz barulho aí. Tchau, tchau.